Olha ali que a gente vai, vamos ver se fica bom isso Nossa que paz mano Olha Leandro, para você fazer aqui, você virando o polegar, você pilota o leme Então, eu não tinha pego essa manha, eu só estava lemando para um lado É que tem que dar uma giradinha É, você segura aqui e apoia na borda E daí dá uma giradinha para lá ou para cá E usa o polegar, está vendo? Você consegue lemar para os dois lados, né? Do outro lado eu quero ver ele voar Ah, eu vou Eu vou ter que remar, estou com medo Não, não Está de boa? Muito bem Não é? Eu vou bater Não é nada 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 Cuidado aí, pelo amor de deus E eu também, que sou filho de deus Aqui, olha Imagina você naquela pedra ali só Dá até pescar de fly aqui, meus amigos. É, esse terreno aqui, esse terreno aqui, se quiser comprar, eu sei quem vende. Não, cara, a melhor coisa é ter um barco, meu. Sei que tá certo. Ele tá folgado, Zeca, você tinha que deixar ele trabalhar mais. Olha a vida dura do Leandro. Ela tá sofrendo pra caramba, hein, Leandro? É, vai banhando agora. Te pego lá e já quero ir. É, isso aí. Só na folga, né, pai? Tá na boa. Só na boa. Deixa ele, que ele é o meu convidado aqui. Não enche o saco do meu convidado. Deixa ele aqui. Tá meio careca. Não, não enche o saco do meu convidado. Não enche o saco do meu convidado. Não, não enche o saco do seu avanço. Não enchem. Não enchei. Vámonos. Ah, Ah, meu Deus